E a partir do próximo mês, todos os hospitais do SUS poderão ter o atendimento informatizado. O programa de computador do Ministério da Saúde permite armazenar os dados dos pacientes e será distribuído gratuitamente à rede pública. O prontuário eletrônico do Ministério da Saúde é semelhante ao usado na rede pública do Distrito Federal. Pelo computador, o médico tem acesso a todo o histórico do paciente com apenas um toque na tecla. Tudo que o paciente tiver feito ou fará, isso tudo vai estar no prontuário dele. Daqui a 10 anos você vai saber a consulta que ele fez hoje, se ele implantou marca-passo, se ele teve uma suspeita de uma neoplasia, se foi feita tomografia. Isso tudo vai estar no histórico, isso facilita bastante, ganha tempo, o médico facilita o diagnóstico. Os dados podem ser acessados em qualquer hospital da rede. O programa permite também controlar o estoque de medicamentos, quantidade de leitos disponíveis, escala de trabalho dos profissionais e resultado de exame dos pacientes. Há necessidade da solicitação de um raio-x ou de um exame de laboratório. O médico só inclui no sistema, imediatamente o laboratório toma conhecimento do pedido, vem o material, o laboratório processa e já inclui no sistema o resultado. Isso é em tempo real. Para facilitar a implantação, o governo vai financiar conexão à internet banda larga em 14 mil unidades de saúde. Com o prontuário eletrônico, espaços como este estão com os dias contados. Neste arquivo, é possível encontrar pastas com informações de pacientes desde 1974, ano em que este hospital do Distrito Federal foi inaugurado. Tudo sujeito a extravio, ou então, a ação do tempo. Acho que vai otimizar o tempo, vai ser mais prático, eu acredito. Em vez de no papel, vai ser mais demorado no computador, eu acredito que vai ser mais rápido. Se você não tem esse acesso ao paciente, ao histórico do paciente, você tem que falar tudo de novo. E quando o médico acessar e ele tiver acesso, ele já sabe como proceder.